MÚSICA 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 35 anos com o pastor Silas Malafaia A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você, sempre com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. Queria fazer um convite aqui para você, morador do Rio de Janeiro, que esteja passando por aqui. Agora nós somos a DEVEC, Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, na Taquara, em Jacarepaguá, Rua André Rocha, 890. Queria receber você lá, nós temos cultos aos domingos, 9 horas da manhã, nossa escola dominical, à noite às 18 horas. Segunda-feira, o culto da palavra às 20, quarta-feira da Vitória, também às 20 horas. Vai ser uma alegria receber você, agora Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, Taquara, Jacarepaguá. Vai lá, quero te dar um abraço, quero apertar a sua mão, quero abençoar a sua vida. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia, com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. E aquele momento todo especial, momento onde ele une a sua fé, une com seus propósitos, crendo que Deus tem a resposta que você precisa. Deus te abençoe. Vem aí, o novo CD de Josiane. Coragem. Coragem, pra vencer os desafios. Lançamento nacional, no dia 20 de maio, no programa Vitória em Cristo. Aguardem, um lançamento. Central Gospel Music, louvor com excelência. O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que a sua família tem assistido? A palavra de Deus diz, não colocará coisas más diante dos seus olhos. E nós colocamos à sua disposição a maior plataforma de vídeo com conteúdo gospel do Brasil, para você e sua família assistir. O que edifica? Mais de 300 filmes, desenhos, documentários, mensagens, musicais. Gospel Play. Acesse agora. Os primeiros 15 dias serão grátis. E depois, você só paga R$ 14,99 por mês, com dois acessos simultâneos. E R$ 19,99 para quatro acessos simultâneos. Basta acessar o site gospelplay.com. Mesmo que você já tenha acessado a plataforma antiga, Acesse agora a nova plataforma, através do seu computador, tablet ou telefone na linguagem Android e iOS. Você assiste de qualquer lugar em que estiver conectado. Basta um clique e terá o melhor do mundo gospel com a qualidade que você esperava. Gospel Play. Muito melhor. Acesse gospelplay.com. Cadastre-se agora e tenha 15 dias de acesso inteiramente grátis. Gospel Play. A maior e mais completa plataforma de conteúdo gospel. Vem aí o 21º Congresso Pentecostal Brasileiro. Fogo para o Brasil. De 11 a 14 de julho, no Templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, São Paulo. Avenida Henry Ford, 1708. Em frente ao Moca Plaza. Preletores, pastores. Silas Malafaia, coordenador do Congresso. Cláudio Duarte. Josué Brandão. Jackson Antônio. Eduardo Gonçalves. E Camila Barros. Louvor e adoração com Raquel Melo, Daniele Cristina, Nani Azevedo, Raquel Malafaia, Josiane e Estila. Ligue a Cora e faça já a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Valor R$ 50,00. Ligue 0 operadora 21 21 87 7000 e 2598 2019. Ou pelo site vitóriaemcristo.org. Você que está em São Paulo também pode fazer sua inscrição na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, São Paulo. Para translado aéreo e terrestre, hotéis, inscrição para eventos, base transporte do hotel para o evento, com pagamento em até 10 vezes, ligue para a fronteira eventos. 0300-210-1122. 21º Congresso Bentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil. De 11 a 14 de julho, no Templo da ADVEC São Paulo. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Olá, olá, minha gente. Merde Maio, 35 anos do programa Vitória em Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sempre digo que Deus não usa jacaré, cobra, elefante, leão. Deus usa a gente. Então a minha gratidão, já tenho falado, vou continuar a falar, durante todo esse mês, a minha gratidão a milhares e milhares e milhares de pessoas evangélicas, não evangélicas, que acreditam no nosso ministério e que tem nos ajudado a manter esse programa e as obras sociais. Nós vamos colocar a segunda parte de uma mensagem extraordinária, muito importante, está escrito. O que está escrito na Palavra de Deus, que é uma verdadeira confrontação com o nosso viver, um despertar para a Palavra, para a sua prática, para obedecermos a Palavra, aquilo que Deus quer de nós. Uma mensagem muito, muito, muito importante. Mas, como sempre, nós colocamos aqui uma mensagem musical que abençoa através do louvor da adoração. A Daniela e Cristina vai louvar a Deus com um hino muito bonito. E eu quero pedir a você para pegar aí uma canetinha, pega aí um papel, porque eu quero dizer algumas coisas aqui, pelo menos para você orar. Orar, eu sei que você pode. E eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E no final do programa, meu filho já falou, e eu repito aqui, no final do programa, eu faço uma oração, concordando para que Deus abra portas, opere milagres, curas, responda a você, e o Senhor possa te salvar, possa restaurar você que está afastado. Vamos, então, a Daniela e Cristina, e depois, então, a segunda parte da mensagem, mesmo que você perdeu a primeira, você vai entender muito, muito, você vai entender o que eu vou falar. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pecado também, ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva nosso faro, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Adoremos, celebremos. Com nossa voz é o Deus que reina para sempre. Ele exaltado, magnificado. Lavou nossas vestes, derrando do pecado. Jesus venceu a morte, mudou a nossa sorte. Nos escreveu, disse que nós somos fortes. O inimigo já caiu, foi derrotado. Lá no deserto, pensou que era esperto, caiu. Deus está lutando, dissipando as trevas. Trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas. Trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas. Trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre. Deus está lutando, dissipando as trevas. Trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas. Trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Mais uma vez, Deus está lutando, dissipando as trevas. Trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas. Trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo. Em nome de Jesus. De Jesus. aqui para mim. Eu só estou mostrando o que está escrito. Eu só estou mostrando a vocês o que está escrito. Não estou inventando nada. É o que está escrito no livro que é Regra e Fé dos Cristãos. Põe uma outra aí na tela. Muito interessante. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos. Sabe quem são esses? Conhece o Evangelho. Sabem do Evangelho. Mas nunca tomam uma decisão de seguir a Cristo. Aos incrédulos. São os que não creem. Aos abomináveis. Aquilo que não presta. Que até a sociedade rejeita. As práticas mais loucas. Pedofilia. Sexo com animais. Relação entre irmãos. Sexual. Entre pais e filhos. Isso é abominável. Aquilo que Deus odeia. Aos homicidas. Olha lá a palavra de volta aqui. Aos fornicadores. Toda a prática sexual fora do casamento. De novo aqui. Agora em Apocalipse. E agora o escritor Apocalipse vai usar uma palavra mais dura. Aos feiticeiros. Não precisa explicar. Aos idólatras. A todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte. Está falando que esse que tem essas práticas vão ser lançados no inferno. Vai ser. Agora olha o que está escrito. Em Romanos capítulo 6 versículo 22 e 23. E agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendo o seu fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quiser viver na prática do pecado, tudo isso que eu estou falando conclui-se nesse texto. Nós fomos libertados do poder do pecado para vivermos uma vida santa. Ele vai concluir dizendo que o salário do pecado, isso é, quem vive no pecado, o salário é a morte. Morte aí está falando de morte eterna, está falando de inferno. Mas é de graça para quem crê em Jesus a salvação eterna. Achei muito baixo. O que é que está escrito? Olha o que é que está escrito em Romanos capítulo 11 versículo 21 e 22. Se Deus não poupou os ramos naturais. Se Deus não poupou os ramos naturais. Vocês acreditam que vão ser poupados? Aí Paulo vai dizer. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para conosco a benignidade. Para com os que caíram, a severidade. Aí ele vai concluir uma coisa dizendo. Que aqueles que não permanecerem na benignidade também serão cortados. Qual é o argumento de Paulo? O que é que ele vem argumentando? Que Israel escolhido. Deus não poupou. Deus usou de severidade com o pecado. Então Paulo está dizendo para a igreja. Vem cá. Vocês que estão hoje na graça. Pensam que por causa da graça. Podem viver uma vida de pecado. Que Deus vai quebrar o galho. Por isso que Paulo está dizendo. Se ele não poupou Israel. Que era o ramo natural. Essa é a conclusão do que ele vem descrevendo nesse capítulo. E nós que somos jambuzeiros enxertados. Vocês pensam que vão ser poupados? Aí Paulo conclui. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com quem cai, severidade. Para conosco a benignidade. Se permanecemos na benignidade. Senão também seremos cortados. Onde é que está a predestinação aí? Onde é que está uma vez salvo, salvo para sempre aí? Onde é que está? Que eu já estou garantido. Eu sou eleito. Eu sou predestinado. Rapaz. Mas pastor, a Bíblia não fala de predestinação. Você tem que entender esse negócio. Não vou entrar aqui em amiúde. Todas as vezes que Paulo fala de predestinação. Ele usa o plural. Nos predestinou. Nos elegeu. Ele está falando da igreja. Ele não está falando de predestinação fatalista individual. A Bíblia me fala de três predestinações. O que é que significa predestinar? Determinar futuro. Está determinado o futuro de ímpios. Está determinado o futuro de Israel. Está determinado o futuro da igreja. Se você viveu uma vida ímpia, vai para o inferno. Se você vir para Jesus através da igreja, vai para o céu. E Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Essas três coisas estão determinadas. Então, você decide em que grupo você quer estar. No grupo dos ímpios ou no grupo da igreja. Não é Deus que olhou para a tua cara e achou você legal e determinou que você vai para o céu. Está aqui Paulo, está dizendo. E tem gente que pensa que porque está na graça, pode abusar da graça. Pode estar aqui dentro da igreja e depois levar namorada para o motel, que está tudo bem fazer bacanão com os coleguinhas. Está pensando que pode trair a mulher ou o marido e que Deus vai quebrar um galho? Porque nós estamos na graça. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Não se enganem. É princípio de Deus no Antigo e Novo Testamento. Ele não negocia com o pecado. Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito? Sede santo porque eu sou santo. Está escrito na sua palavra. Na palavra de Deus. Hebreus 12 e 14. Segui a paz e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito. Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Para santificar com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo a igreja pura e imaculada. Sem mácula ou ruga. Jesus vem buscar uma igreja santa. Ser santo é viver separado do pecado. É viver separado da prática do pecado. Ser santo é uma vida voltada para Deus. Em obediência a sua palavra ao que está escrito. Ele não vem buscar uma igreja imunda. Ele não vem buscar uma igreja dominada pelo pecado. Ele vem buscar uma igreja santa. Lavada, purificada pelo seu sangue. De novo, de novo. Em Mateus 24, 42. Vigiai, pois não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37. Daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o pai. Porque assim, como foram nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem. Apocalipse 3, versículo 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem está em pé, cuide para que não caia. Apocalipse 2, 10. Ser fiel até a morte e dar-te, ei, a coroa da vida. Olha o que está escrito. Ninguém sabe a hora e o dia que Jesus vai voltar. Mas ele dá um sinal. Como nos dias de Noé. O que é que eram os dias de Noé? Depravação moral absoluta. E o que é que nós estamos vendo hoje, gente? Nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, um camarada pode casar com duas mulheres e uma mulher pode casar com dois homens. Ou uma mulher pode casar com duas mulheres. Há estados na América que já têm a lei que libera isso. Casavam-se e davam-se em casamento. Hoje, hoje, é assim que começa. É de maneira sorrateira. Você lembra alguns anos atrás quando havia uma rejeição à prática homossexual? Não às pessoas, à prática. O ativismo gay quer misturar a rejeição à prática, a pessoas, à malandragem deles. Estamos falando de rejeição à prática. Nós rejeitamos a prática da prostituição. Nós rejeitamos a prática do adultério. Nós rejeitamos a prática homossexual. Mas não rejeitamos nenhuma dessas pessoas. Porque o Evangelho está aí exatamente para transformar essas pessoas. Mas vocês lembram que, antigamente, alguma coisa de homossexualismo era uma afronta à sociedade. Agora começa um outro jogo, porque isso faz parte da ideologia de gênero. Agora começa porque a ideologia de gênero elimina a sexualidade, a opção sexual. Na verdade, ela destrói o papel de homem e de mulher que é fundamental para as relações sociais. A ideologia de gênero, e eles escondem, o sexo vale tudo, incluindo o incesto. A grande emissora, em horário mais tarde, já começa a mostrar. E muito crente comendo essa comida podre. Um cara que se relaciona com uma mulher e que é a irmã dele. Vai ser um triângulo amoroso que a irmã vai estar dentro. Ih, pastor, o senhor está vendo? Eu preciso ver para saber, com todo respeito, eu sou um cara que aprendi a ler. Eu não preciso ver nenhum lixo da sociedade. As revistas e jornais informam sobre os lixos. Eu não preciso ver. Eu sei o que está acontecendo. Porque eu leio. Sorrateiramente. A grande emissora mesmo mostrou uma cena de estupro há tempos atrás, no especial dela. E agora eles mesmo falam. Oh! Oh! Eles incentivam e depois eles negam. E a sociedade cega, sem Deus, não percebe. Mas eu não sou cego, eu tenho a mente de Cristo. E você tem que ter. Como é que você pode deixar um lixo moral desse entrar dentro da tua casa? Estão ensaiando. Eu estava lendo na revista agora, essa semana. Estão ensaiando o incesto. O cara ter relação com a irmã e com a mulher. E, lógico, só mulher lindíssima. Como nos dias de Noé. Querem ensinar sexo à criança? Vocês querem mais do que isso, gente? Você vê um débil mental fazer uma lei que uma criança pode mudar de sexo sem consentimento dos pais. Apenas com o apoio da defensoria pública. É por isso que eles não gostam de ver deputado evangélico lá. Porque sabe que não vai passar. Porque o pau vai cantar e não vai ser aprovado. É isso que eles não querem. Povo de Deus! Igreja do Deus vivo! O palco está pronto para o arrebatamento. E ninguém tem que estar assustado com nada. Um dia desse, mandaram um vídeo para mim. Olha esses barulhos. Olha essas nuvens fazendo som de trombeta. Então, eu fico dando gargalhada. Pode ter som do que for. A hora que a trombeta soar, só quem vai ouvir é a igreja do Deus vivo. Pode tocar a trombeta que for aí no céu, meu irmão. Mas aquilo que é para a igreja é só para a igreja. Acabou a história. Ah, estão preocupados. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome. Atenção! Pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Atenção! Na redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip que é a besta meia, meia, meia. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vinha se instalar aqui na Terra. vamos ser um pouquinho... Não, sangue de gel, eu não quero mais chip nem de celular. Vamos deixar de ignorância? Vamos? Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa, rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar, pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip que vão botar na mão? Não? Eu tenho tempo para perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da Terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Pode botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora, não. Isso não é preocupação nossa. Isso é besterol. A questão é que Jesus vem e como está você e como está a tua vida? Porque ele vem como ladrão, ele vem de maneira surpreendente em dia e hora que você não espera, mas ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu acredito que alguém que está me assistindo, ou até alguém que esteja aqui dentro desse auditório, diz, pastor, eu não quero participar da vida de pecado. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a igreja dizem vem. Quem ouça, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da fonte da água da vida. É de graça. O preço foi pago. Você pode beber da água que é Jesus e a sua vida ser saciada e você vencer o poder do pecado. Apocalipse 22, 20. eis que venho sem demora, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. 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 Maranata, maranata, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu termino a minha palavra dizendo algumas coisas para você. Sete vezes. Em Apocalipse 2 e 3. Sete vezes. No capítulo 2 e no capítulo 3. As cartas às igrejas que tipificam os tipos de igreja. Ao que vencer. Não é a quem já venceu. É ao que vencer. Indica que nós estamos numa trajetória de luta para vencer o pecado para termos o direito daquilo que Deus tem nos prometido. Então é ao que vencer. Não é ao que já venceu. é ao que vencer. Nós estamos na época da graça do favor divino mas não pense que você não tenha que lutar contra a sua natureza. Não pense que você não tenha que lutar contra as forças do mal. Não pense que você tem que dizer não para a sua vontade. É ao que vencer. E diz em Apocalipse 21.5 Ao que vencer. É ao que vencer. Não é os que já venceram. Herdarão todas essas coisas. Ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá morte. Não haverá dor. Não haverá pranto. Porque essas primeiras coisas se passaram. sete vezes em Apocalipse 2 e 3 está escrito sete vezes sete vezes o número da completude da totalidade. Sete vezes quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não fiz nenhuma argumentação teológica. Eu não fiz nenhuma conjectura teológica. Eu só mostrei o que está escrito. Creia. Aqui está a palavra. Como diz Tito 2.1 Deus não pode mentir. Como diz Jeremias 2.11 Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Como diz Romanos 3.4 Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Essa palavra se cumprirá. Essa palavra é a verdade. Eu estou aqui como ministro da palavra do Senhor. como vosso pastor e como uma voz profética nessa nação. Alertando você de que o que está escrito é verdadeiro e vai acontecer. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham o direito a entrar na cidade pelas portas e a participar da árvore da vida. oh querida oh igreja gloriosa oh igreja abençoada está escrito te prepare assim como Deus tem bênçãos assim como Deus tem milagres assim como Deus tem portas abertas assim como ele tem salvação ele é um Deus zeloso. Diz a palavra do Senhor em Gálatas 6.7 Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem plantar vai colher o que planta na carne colhe corrupção e o que planta no espírito colhe a vida eterna assim diz o Senhor a sua igreja está escrito está escrito seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso está escrito Deus vela em fazer cumprir a sua palavra está está escrito se formos infiéis ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo está escrito que só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem está escrito que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus eu creio que a palavra de Deus é verdade a fonte de vida a fonte de fé a fonte de transformação a fonte para você ter um relacionamento com Deus volta para Jesus agora você que está afastado e você que ainda não experimentou entregar a sua vida a ele não é a minha igreja ou a minha religião entregue a sua vida a Deus faça isso agora através de Cristo ele vai se manifestar com poder com graça com glória e com autoridade na sua vida que o Senhor possa abençoar você tremendamente queridão passou aí um tirze aí no no programa que eu vou fazer um pedido especial de oração e vou mesmo pedir para você pegar uma canetinha um papel nós estamos comemorando é 35 anos agora no mês de maio 35 anos ininterruptos do programa Vitória em Cristo um verdadeiro milagre sem nenhuma condição de estar aqui só a boa mão de Deus e a liberalidade de milhares de pessoas que eu sou grato e não tenho como pagar só Deus para te recompensar olha olha aí esse esse vídeo muito bacana que foi feito para comemorar esses 35 anos preste atenção a ele separe sua semente e a lance com o amor somos terra fértil que o pai abençoou vamos juntos nessa sinfonia de amor e fé é chegado o tempo de avançar atravessando fronteiras temos levado amor alimentando e cuidando restaurando a união ensinando a ensinar como Cristo ensinando como Cristo ensinou descartando e libertando o nação jogue sua serpente veja ela frutificar benção sobre as nações e você vai prosperar e as promessas de Deus vão te alcançar fazendo a diferença vamos nessa missão a associação de fé a 35 anos cantando amor e você nos ajudou mas ainda temos muito a semear vamos juntos no amor a associação vitória em Cristo a 35 anos fazendo diferença vocês assistiram aí um clipe um pedacinho daquilo que tem sido o nosso ministério a associação vitória em Cristo eu sou um cara muito franco alguém diz que pastor o senhor mostra tudo o senhor fala tudo eu acho que a vida de um pastor tem que ser transparente tá podem acusar do que quiser podem falar o que quiser quem tem boca fala o que quer mas contra provas não existem argumentos deixa eu dizer uma coisa pra você e aqui vai também um pedido de oração certo um pedido especial e um pedido de oração desde o dia que saiu uma notícia em dezembro contra mim e que foi requentada por um jornalista indescrupuloso no dia 24 de fevereiro de que eu tava sendo investigado por lavagem de dinheiro uma mentira do diabo uma mentira deslavada que não tem nada a ver com isso eu recebi uma oferta declarado no imposto de renda mostrei que eu nem fiquei com a oferta eu doei a oferta 70 mil pra associação 30 mil pra igreja mas vou dizer uma coisa pra você milhares 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 e posso continuar posso continuar falando de irmãos em Cristo que enviam ofertas pro nosso ministério deixaram de contribuir porque preferem acreditar em ímpio do que acreditar num irmão e eu sempre digo que você não é obrigado a acreditar no que eu falo no que ninguém fala mas se você tem o Espírito Santo você tem a mente de Cristo não é possível você não saber discernir o que é uma calúnia o que é uma mentira o que é uma tentativa de me denegrir porque eu contraria interesses tá os esquerdopatas e petralhas me odeiam ok o ativismo gay me odeia não precisa eu dizer porquê não precisa eu dizer porquê porque eu exerço influência por graça e misericórdia de Deus e eu lamento porque milhares de irmãos milhares de irmãos mesmo provando mostrando imposto de renda mostrando cheque depósito pra onde foi minha vida é transparente eu não escondo nada certo mesmo sendo pastor há 35 anos durante 30 anos sem receber um tostão de salário de igreja vivendo de venda de meus livros por bondade de Deus e da editora mas mesmo assim gente no nosso meio prefere acreditar em ímpio do que prefere acreditar em justo o que eu vou fazer eu não tenho o poder de rachar a cabeça de ninguém e de provar nada pra ninguém Deus é meu juiz e eu tô declarando porque eu creio Deus é especialista em transformar a causa em bênçãos aguardem aguardem que eu creio e tô declarando aqui em nome de Jesus dentro de pouco tempo muita gente vai me pedir perdão muita gente vai ficar com vergonha do que falou e escreveu porque Deus é fiel e a verdade sempre se estabelece pode aguardar o que eu tô falando pra você eu não tenho nada que me esconder ninguém tá me investigando por lavagem nenhuma não tô sendo investigado por nada disso quero deixar isso aqui bem claro não tô sendo investigado nem por Ministério Público nem por Polícia Federal por nenhuma dessas safadezas por nenhuma e estou esperando somente o caso sair do Superior Tribunal de Justiça e voltar pra mão do juiz pra me liberar porque tá tudo provado ok? tô dando essa informação aqui pra você mas o meu pedido de oração porque eu sei que você pode orar eu sei que tem milhares de pessoas que me acompanham e dizem assim pastor eu gostaria de te ajudar mas o o máximo que eu posso ajudar é minha igreja por favor continue continue não tô pedindo pra você deixar de de ser fiel com a igreja que você pertence pra poder me ajudar não faça isso não nem deixar de ser fiel e responsável pela sua família pra me ajudar mas você tem uma arma que é a oração e a oração do justo pode muito me ajude eu tô vivendo os 35 anos do programa Vitória em Cristo eu vou dizer pra vocês nesses 35 anos 35 anos eu nunca passei por um momento tão difícil pra pagar programa e pra manter essas obras sociais como agora nunca passei só Deus pra tocar em corações só Deus pra revelar você só Deus pra confirmar que eu tô falando a verdade agora tem um detalhe nenhuma semente que você planta no reino de Deus ela é jogada fora toda semente frutifique tem um tempo pra frutificar e esse trabalho e essa obra é boa terra e eu tenho certeza que Deus já tem operado milagres que eu recebo e-mails eu recebo cartas e eu tenho certeza que Deus vai enviar muitas colheitas milagrosas pra muita gente que tem me ajudado eu creio na Bíblia eu creio na palavra de Deus quem sabe se você quer me ajudar entre em contato quem sabe Deus te colocou aí você quer enviar uma oferta especial você pode acessar www.vitoriaemcristo.org vitóriaemcristo.org lá estão as obras sociais são mais de 3 mil pessoas ajudadas por dia isso não é fácil fora pagar milhões no programa de TV nunca precisei tanto da fidelidade de parceiros mandei até uma carta extra pra uma oferta extra como pra você que pode e que quer não reclama não querido eu não tô pedindo nada a ninguém que é miserável eu não tô pedindo nada a ninguém que não vai dar tu tá incomodado com o que o outro vai dar se incomode com você você não quer dar ok não tem problema não tô pedindo não tô não tô enganando não tô inventando cura não tô inventando safadeza pra tirar nada de ninguém eu tô mostrando a realidade do que é você quer nos ajudar acesse você pode enviar uma oferta por cartão você pode baixar um boleto e a qualquer banco que qualquer oferta você preencheu o boleto vitóriaemcristo.org pode nos telefonar 0 operadora 21 21 87 7000 0 operadora 21 21 87 7000 outro telefone 0 operadora 21 2598 20 19 0 operadora 21 2598 20 19 você vai ver aí as obras sociais ok no site no vitóriaemcristo.org se você ligar você pode pedir as contas da associação vitóriaemcristo ok ou pelo telefone ou no site tem as contas e você pode enviar também depósito você pode depositar pode fazer transferência se você quiser ok 0 operadora 21 21 87 7000 telefone você quer pedir conta quer passar o cartão ok ou pra você baixar um boleto pra enviar uma oferta saber o que estamos fazendo pra onde tá indo a sua oferta ok vitóriaemcristo.org eu quero aproveitar aqui e declarar na autoridade do nome de Jesus pra você que tem nos ajudado pra você que tá sendo tocado pelo Espírito Santo eu declaro que pelo menos o Senhor no tempo que Ele quiser na hora de Deus que eu não sei qual é eu não vim aqui dizer que uma semana e um mês eu acho isso uma coisa muito perigosa e covarde mas eu quero declarar conforme a Bíblia diz que aquilo que você vai semear pelo menos cem vezes mais o Senhor te recompense não sei como e não sei quando mas aqui tá uma declaração profética no nome de Jesus tanto você que tem semeado como você que vai semear que haja abundância na sua vida e que haja uma colheita conforme diz a Bíblia não é aquelas aquelas colheitas que a Bíblia fala um deu 30 e o outro deu 100 então que haja pelo menos 100 vezes mais sobre as sementes que você tem semeado nessa obra e aqui você vai semear entre em contato conosco ore a Deus aí pergunte a Deus se eu tô falando a verdade pergunte você fale com ele você não é cristão você não tem o Espírito Santo fale com ele Espírito Santo será que esse cara tá falando a verdade ou tá querendo conversa fiada será que ele tá vivendo o mesmo momento difícil pra manter o programa e as obras sociais pergunte a ele se você tem discernimento ou se você tá com o coração aberto pra ouvir o que o Espírito Santo vai falar consulte Deus sabe de tudo por isso que eu tô falando a você e eu tenho certeza que Deus colocou gente aí pra me assistir que Deus tem aberto portas gigantes e que você pode enviar uma oferta e zerar todos os débitos que nós temos hoje hoje tá perto da casa de 3 milhões de reais perto de 3 milhões de reais os nossos débitos e Deus pode eu não sei pra quem eu tô falando mas não importa a importância da semente não é a quantidade a qualidade a maior oferta não foi dos ricos foi de uma viúva que depositou duas moedas disse Jesus que só Deus pode julgar a nossa oferta ninguém mais só Deus julga a oferta de cada um que o Senhor te abençoe que o Senhor te retribua que o Senhor te multiplique de maneira extraordinária e que pelo menos 100 vezes mais venha uma colheita sobre a sua vida em nome de Jesus quem faz isso é Deus e não eu ok? ligue pra nós 0 operadora 21 21 87 7 mil ou vitória em Cristo ponto org ok? você também tá com a canetinha então presta atenção presta atenção essas obras espetaculares nós fizemos uns relançamentos e uma obra dos 500 anos da reforma não tem nenhuma obra igual a essa é um espetáculo essa obra vamos lá a nossa editora lançou a obra mais fenomenal estamos agora comemorando os 500 anos da reforma protestante é a obra mais completa no mundo sobre a igreja vai desde Cristo até antes da reforma o primeiro volume e o segundo volume vai dar reforma até os dias de hoje é uma obra fenomenal eu tô dando 30% de desconto e você pode pagar em 6 de 33 82 não tem juros e nem despesa de correio é uma obra espetacular uma outra bíblia que também ela é una não tem nada similar é uma bíblia de estudo preparando casais para a vida pra quem é casado pra quem é pai fala sobre casamento criação de filhos pra quem vai casar fala de tudo é uma bíblia de estudo é una não tem nada igual a isso aqui bíblia de estudo preparando casais para a vida ela custa 139,99 e você pode pagar em 6 de 23 e 33 ok se juntar a bíblia com a obra da história da igreja você pode pagar em 10 vezes sem juros e dois livros que eu estou relançando que estavam esgotados emoções mortais olha isso aqui olha isso aqui é um livraço entenda a conexão do corpo alma e espírito que pode curar ou destruir você é sensacional é um médico e ele mostra essas conexões de alma de espírito e de corpo eu estou dando 30% de desconto ela sai a 30 reais e 3 centavos e uma outra que também estava esgotado como conquistar a obediência dos seus filhos eu dou 30% e sai a 26 e 53 entre em contato conosco 0 operadora 0 operadora 21 21 87 7000 outro telefone 0 operadora 21 2598 20 19 0 operadora 21 2598 20 19 tem o telefone que também pelo zap o zap da editora 21 que é Rio de Janeiro 98 133 05 19 pelo zap você pode pedir esse material 21 código do Rio 98 133 05 19 e pela internet com cartão você também pode adquirir editora central gospel ponto com editora central gospel ponto com parceiros lojas parceiras o mesmo valor agora os prazos cada um dá o que pode ok mas os descontos são iguais e os revendedores ok tá certo não saia daí por favor já já vou orar e te abençoar programa vitória em cristo volta já vem aí o novo cd de josiane coragem lançamento nacional no dia 20 de maio no programa vitória em cristo aguardem um lançamento central gospel music louvor com excelência história história da igreja nos 500 anos da reforma protestante a obra mais completa sobre a história da igreja desde o seu início até os dias de hoje uma obra em dois volumes no volume 1 dos dias de jesus até os anos anteriores a reforma e no volume 2 da reforma até os dias atuais aproveite a super promoção de lançamento e adquira já com 30% de desconto de 289,90 por 202,93 ou em 6 vezes de 33,82 nos cartões de crédito sem despesas de correios ligue agora ou visite o nosso site www.editoracentralgospel.com você também encontra esta obra em uma loja parceira próximo a você ou com os nossos revendedores simplesmente imperdível vem aí o 21º congresso pentecostal brasileiro fogo para o Brasil de 11 a 14 de julho no templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo São Paulo Avenida Henry Ford 1708 em frente ao Moca Plaza preletores pastores Silas Malafaia coordenador do congresso Cláudio Duarte Josué Brandão Jackson Antônio Eduardo Gonçalves e Camila Barros louvor e adoração com Raquel Melo Daniele Cristina Nani Azevedo Raquel Malafaia Josiane e Estela Ligue a Cora e faça já sua inscrição pois as vagas são limitadas valor R$ 50 Ligue 0 operadora 21 21 87 7000 e 2598 2019 ou pelo site vitóriaemcristo.org você que está em São Paulo também pode fazer sua inscrição na Assembleia de Deus Vitória em Cristo São Paulo para translato aéreo e terrestre hotéis inscrição para eventos mais transporte do hotel para o evento com pagamento em até 10 vezes ligue para a fronteira eventos 0300 210 1122 21 Congresso Bentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil de 11 a 14 de julho no Templo da ADVEC São Paulo Deus tem uma unção nova para a sua vida bem meus queridos eu já já vou fazer uma oração especial por você eu quero dar apenas aqui uma agenda que eu acho que é muito interessante nós temos uma igreja em São Paulo a Assembleia de Deus Vitória em Cristo em São Paulo na Enrifó 1702 aí em frente ao Moca Plaza domingo 9 e meia da manhã em 18 e 30 e segunda-feira no Culto da Vitória 19 e 30 meu filho que está aqui na abertura do programa o pastor Silas Malafaia filho vai estar pregando e a esposa dele que é a cantora Raquel Malafaia vai estar louvando nesta segunda-feira em São Paulo em Enrifó 1702 1708 porque a numeração tem mais de uma numeração ok fica em frente ao Moca Plaza muito fácil muito estacionamento e também quero aproveitar e dizer pra você que nós temos uma igreja em Brasília a DEVEC Brasília tá é SGAN 912 lote B na Asa Norte ok ao lado da sede número 8 de tecnologia do Banco do Brasil na W4 Norte tá terça e quinta 20 horas domingo 9 e 30 e 19 horas vai lá visitar a nossa igreja é uma igreja muito bacana o pastor que tá lá é um grande pregador como em São Paulo também lá tá o Rafael em Brasília o camarada é um grande pregador o pastor Alexandre Rangel também em São Paulo é um grande pregador eu dou graças a Deus que na igreja que eu sou pastor não é só eu que prego não eu tenho gente que prega melhor do que eu na igreja que eu sou pastor tem vários pregadores graças a Deus por isso então visite a nossa igreja tanto em São Paulo como Brasília vai ser vai ser muito importante e também quero aproveitar que pessoal de Pernambuco essa terra abençoada eu vou estar aí nesta terça-feira na igreja sede nossa em Pernambuco aí em Biribeira Avenida Mascarenhas de Moraes 2713 em Biribeira, Recife 19h30 nessa terça eu tô pregando aí e na quarta-feira na nossa igreja em Caxangá em Recife Avenida Caxangá 2165 Cordeiro, Recife tá? eu vou estar às 5 da tarde e às 19h30 na quarta-feira são dois cultos aí em Caxangá na nossa igreja você é o nosso convidado vai ser uma honra e um prazer receber você aí terça-feira na Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Recife em Biribeira e na quarta-feira em Caxangá ok? eu quero orar quero abençoar quem sabe agora você quer entregar sua vida a Jesus você quer voltar para Deus você que tá afastado ou um milagre de Deus uma cura uma porta uma saída de Deus pra sua vida Senhor no nome de Jesus pessoas que estão entregando a vida a Ti que sejam salvas transformadas e mudadas gente que tava voltando seja restaurada e levantada também quero Senhor pedir uma bênção por um milagre uma porta aberta uma cura uma resposta porque Tu és o Deus dos milagres eu concordo com a sua vitória no nome de Jesus amém e amém no próximo programa eu vou colocar aqui por dois sábados uma mensagem muito interessante renovação espiritual é fundamental porque é fundamental pra nossa vida a renovação espiritual assista Deus te abençoe uma semana abençoadíssima pra você vitória oh 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 sependo as nações propagamos o amor somos vozes de um legado de vitória vitória em Cristo Legenda Adriana Zanotto